Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus e é um prazer ter a tua companhia, a tua participação. Convido a todos para meditarmos na Palavra do Senhor Jesus conosco. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia a Palavra de Deus. Convido a todos para lermos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 até o 32. Nós vamos estar meditando nesta passagem hoje. Lucas, capítulo 5, versículos 27 até o 32. Desde já agradeço a tua participação. Você pode estar deixando a sua mensagem, pedidos de oração, seu comentário. Também convido você a compartilhar a Palavra, compartilhar a mensagem para que outros possam ser alcançados por esta Palavra e que o Senhor Jesus possa falar em cada coração, que cada um possa ser edificado pela Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 até o 32, nos diz assim E, depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havendo ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles, e os fariseus, murmuravam contra os discípulos, dizendo Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. É importante quando nós meditamos na Palavra de Deus, nesse momento que nós tiramos toda segunda-feira, é importante para nosso crescimento espiritual, o momento que temos de refletir nas coisas espirituais, nas coisas do Senhor. E quando nós olhamos aqui para o texto da Palavra de Deus, e olhando um pouco a parte histórica, o contexto, nós vemos que os discípulos, que o povo de Israel pagava imposto a Roma, vivia sob o Império Romano, e havia então uma inimizade. Porque é difícil você ser amigo daquele que fica te cobrando imposto. Nós vemos hoje tanta crítica ao governo, o povo critica o governo porque o governo já sabe cobrar imposto. E nós olhamos aqui no contexto histórico, nós vemos que o povo de Israel, os judeus, pagavam impostos a Roma. Viviam sob o Império Romano. E os publicanos trabalhavam nas alfândegas, nos lugares, cobrando imposto. Vivia ali cobrando e por isso tinha inimizade, não era bem visto. Mas o Senhor é aquele que não olha segundo a aparência. O ser humano tem costume de olhar aquele que me agrada, aquele que me faz bem, aquele que me ajuda. Não conhece o coração, não conhece a sinceridade, não conhece aqueles que realmente têm o objetivo de buscar ao Senhor. E a palavra de Deus nos conta aqui a respeito de Levi. Estava ali assentado na alfândega, ou na recebedoria. E o Senhor, que conhecia o seu coração, que sabia do seu objetivo, do seu propósito, chamou-lhe e disse, segue-me. E observe que ele tinha de fato um compromisso, um desejo de servir a Deus, um compromisso com as coisas de Deus. O seu coração estava voltado para receber o Senhor, porque diz a palavra, e ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É fácil, muitas vezes, nós falarmos, ninguém conhece o meu coração, mas o meu coração está voltado para o Senhor, o meu coração está voltado para Cristo. Quando o nosso coração está de fato voltado para as coisas espirituais, nós ouvimos o chamado de Deus e de pronto nós seguimos. Porque se você está esperando alguém te convidar para alguma festa, para uma realização, para um evento, e você está ali ansioso, desejoso de ser convidado, e quando você é convidado, você fica pensando, você fala, ah, não sei não se eu vou, acho que eu não vou, isso, será que vai ser bom, será que vai ser agradável? Você fica criando obstáculo? Não, se você está desejoso de um convite, e quando você recebe o convite, pronto, você aceita, porque você está aguardando aquilo. E muitas vezes, se nós olharmos num contexto histórico, e vemos que havia esta certa amizade, e o Senhor Jesus sendo judeu, ele nem esperava, e até gostaria de estar com o Senhor. Até gostaria que o Senhor me chamasse, mas como? Será que Ele vai me chamar? Não temos muita comunicação? Como que eles me veem? Mas Deus é aquele que sabe e conhece o propósito de cada um. A palavra do Senhor nos conta a respeito de um outro publicano, Zaqueu, que também queria ver Jesus, e diz a palavra do Senhor que ele era de pequena estatura, e sabia que o Senhor ia passar naquela região, então ele buscou uma forma de ver o Senhor, e diz a palavra de Deus que ele subiu numa figueira, uma figueira brava, um sicômoro, e ele apenas, no objetivo de ver, mesmo que o Senhor não me veja, mesmo que o Senhor não fale comigo, mas eu preciso pelo menos ver, porque eu tenho desejo do Senhor. E quando o Senhor chegou ali, olhou e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Deus continua chamando, continua buscando os sinceros, o Senhor Jesus, disse lá no Evangelho de João, capítulo 4, que Ele procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade, o Senhor busca os fiéis, e a palavra de Deus ainda nos diz, uma ocasião que o Senhor diz assim, e os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E às vezes nós olhamos para a nossa situação, olhamos para a nossa circunstância, para o nosso estado social, como nós somos vistos diante daqueles que nos cercam, olhamos muitas vezes para as nossas fraquezas e dificuldades, e buscamos como que o Senhor vai me chamar, seria possível. E diz a palavra do Senhor Jesus aqui, que aquele homem Levi, que tinha essa visão negativa daqueles que estavam à sua volta, não pelo seu caráter ruim, mas pela sua posição diante da sociedade, daqueles dias. Mas o Senhor o chamou, e ele deixou tudo, e seguiu ao Senhor, fez uma grande festa, um grande banquete em sua casa, e quem que ele convidou? Diz que estava ali uma grande multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. observa-nos, que muitas vezes as pessoas acham, ah, eu sirvo a Deus, eu me isolo, eu não converso com ninguém, eu tenho inimizade, eu tenho dificuldade, não, nós não fomos chamados para ter inimizade, da mesma forma que o cristão não é chamado para andar no caminho pecaminoso, mas é para uma vida santificada, e o Senhor é aquele que continua chamando. Quantas vezes nós vemos dificuldade, e as pessoas dizem assim, mas olha aquele lá, está indo para a igreja, e olha a vida dele, e olha aquele jeito. Não, o Senhor continua chamando, para que as pessoas venham, porque estando diante do Senhor, quando a pessoa tem um compromisso, tem um objetivo, quando a pessoa quer, de fato, servir ao Senhor, e se coloca na presença de Deus, o Senhor purifica, o Senhor transforma, o Senhor faz vaso novo, o Senhor restaura a vida. Agora, para receber a unção de Deus, para receber o poder de Deus, a transformação, precisamos estar diante do Senhor. É como aquele que tem sede, e chega até ali, um bebedouro de água, mas não coloca o copo debaixo da torneira para ser cheio. Como vai pegar a água? Eu estou com o copo vazio na mão, estou com sede, e fico ali olhando a torneira, será que eu vou saciar a minha sede? De forma alguma. Mas tem que colocar debaixo da torneira ali, para encher. Não basta eu ligar a torneira, a água vai cair, se o meu copo não estiver ali debaixo, ele não vai se encher. Da mesma forma, o homem e a mulher, que quer se encher da graça de Deus, precisa estar em Cristo. Ele é a fonte inesgotável. E o Senhor não olha, para o estado em que a pessoa se encontra, e sim para aqueles que querem um compromisso real com ele. Profeta Isaías, o Senhor ainda diz assim, através do profeta Isaías, E diz a palavra do Senhor aqui, no Evangelho de Lucas, que os escribas, os fariseus, murmuravam contra os discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Os fariseus eram os religiosos da época. O fariseísmo? Os escribas que tinham conhecimento, que escreviam, que conheciam a lei, conheciam os mandamentos. Mas olhou, e não entenderam que o Senhor estava trabalhando ali, chamando os pecadores, chamando os necessitados. Não isolando ninguém, não desprezando ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoa, mas ele busca todos aqueles que querem servir. As portas estão abertas para aqueles que querem buscar ao Senhor. Da mesma forma que ele não faz acepção de pessoa, ele também não obriga a pessoa. Cada um tem a liberdade entre servi-lo ou rejeitar a sua palavra. Por que há dois caminhos? E o Senhor diz assim, por fiar e por entrar pela porta estreita, por que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz a perdição, e muitos são quem entra por ele. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz a vida, e poucos são quem a encontra. Mas ele aconselha, por fiar e lutar, esforçar e por entrar pela porta estreita. E o Senhor Jesus que conhece os pensamentos, tanto daqueles que querem servi-lo, como daqueles que querem arrumar motivos, que querem arrumar desculpas para não servir ao Senhor, para não estar na presença de Deus. E ele disse aqui no versículo 31, e Jesus respondendo disse-lhe, não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Preocupado com aqueles que se julgam perfeitos, que se julgam maiores que todos, que se julgam irretocáveis, que se julga a perfeição em pessoa. Aqueles que não podem ser repreendidos, quando mesmo estando errado, ele julga que ele nunca erra, ele não falha, ele vive numa bolha de perfeição. Esse o Senhor nos chama porque é soberbo, não tem humildade, porque todos estão sujeitos a pecar, sujeitos a errar, e nós precisamos a cada dia ir corrigindo os nossos erros, santificando a nossa vida, buscando do Senhor, nos encher da sua graça, do seu poder, porque ele nos purifica, ele transforma, quando nós nos colocamos diante dele, estamos dispostos a abrir mão, muitas vezes, das nossas dificuldades, abrir mão das nossas vaidades, do orgulho, e poder nos colocar com humildade diante do Senhor. e Jesus disse aqui, eu vim chamar, não os justos, não vim chamar os justos, mas sim, os pecadores, ao arrependimento. Então, aquele que é justo não pode chegar a Deus? Pode. Aquele que anda em justiça, esse depressa chega ao Senhor, busca estar na presença de Deus, porque ele anda em justiça. E é justo você rejeitar a mensagem de Deus? É justo você desprezar a vida que Deus dá? É justo você desprezar as bênçãos que o Senhor oferece? Seria justo? É justo você menosprezar o sacrifício que o Senhor fez no Calvário para a nossa redenção? É justo você não valorizar a vida que o Senhor deu ali para o nosso resgate? Será que isso é justo? Mas quando nós valorizamos o que o Senhor disse aqui para os fariseus, são aqueles que se julgam acima de todos, que se julgam melhor que todos, que se julgam senhores da razão. Esse o Senhor não veio chamar, porque eles não têm humildade para descer do seu pedestal, para se humilhar, para aprender do Senhor, da sua palavra. Se julgam cheios de conhecimento, de sabedoria, que tem tanta intimidade com as coisas de Deus e esquece da simplicidade que deve prevalecer na vida do cristão, da humildade para aprender das coisas espirituais, para buscar do Senhor. Então é importante, prezado irmão, amigo, que nós possamos entender que o Senhor veio buscar e salvar. O propósito do Senhor é esse, é salvar aqueles que se haviam perdido, aqueles que estão distantes, os pecadores, ao arrependimento. Também não é a pessoa assim, agora eu vou servir a Deus, eu mudo de endereço, mas não mudo de vida, porque diz aqui, chamar ao arrependimento. E arrependimento é mudança de mente. Atos capítulo 3, no versículo 19, a palavra dos senhores, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então a necessidade de arrependimento, de conversão, mudança de mente, mudança de comportamento, comportamento, uma vida transformada, para que então os pecados sejam perdoados, purificados. E agora numa nova vida, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, andando em novidade de vida, buscando a cada dia dar o bom testemunho de Cristo, numa vida santificada, cheia do poder de Deus. É que a igreja caminha, é que o irmão ou a irmã, que recebeu o nome do Senhor, que recebeu a palavra de Deus, e aqueles que muitas vezes começam a caminhar, mas ainda não foi transformado, precisa ainda descer a casa do oleiro, precisa ainda buscar na presença de Deus para ser restaurado, transformado. E aqueles que estão, às vezes, há tantos anos servindo a Deus, mas precisa da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, porque o Senhor Jesus foi claro ao dizer ali no Evangelho de João, sem mim, nada podeis fazer. As pessoas se acham, muitas vezes, cheias de razão, e de apontar, de julgar, e de dizer que esse é assim, o outro é daquele jeito, o outro é de outra forma, mas o importante é que o Senhor continua chamando aqueles que têm humildade para buscar a sua presença, aqueles que têm humildade para recebê-lo, como este publicano, e tantos outros que nós encontramos nas Escrituras, que buscaram ao Senhor, que abriram mão da sua posição, para que a posição de cristão, a vida espiritual, a glória do Senhor pudesse ser manifesta na sua vida. E nós devemos ir nos santificando a cada dia, até chegar ao ponto de como o apóstolo Paulo, escrevendo uma ocasião, ele disse, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, louvado é o nome do Senhor Jesus. Agora, numa vida transformada, numa vida mudada, deixando o pecado, deixando todo o embaraço, como o escritor aos Hebreus nos alerta no capítulo 12, verso 1, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, portanto, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, colamos com paciência a carreira que nos está proposta. Estar diante do Senhor, buscar do Senhor, abrir mão da nossa posição, abrir mão de nós, para que a glória do Senhor resplandeça na nossa vida e que nós possamos a cada dia ser purificados por Ele. Então, quando você vê alguém que está fora dos caminhos do Senhor, que está distante, que está andando errado, não importa se Ele está frequentando algum lugar, participando ou se Ele não está, mas lembre que o Senhor chama Ele e chama você. Chama todos para que possa se chegar à sua palavra. o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz que o Senhor é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Agora, aquele que se julga superior, acima de todos, cheio de toda razão, esses não se chegam para a palavra de Deus, porque o seu orgulho impede que a glória de Deus resplandeça na sua visão. mas que cada irmão, amigo que ouve esta palavra possa com humildade abraçar a mensagem do Senhor. Ouça o Senhor te chamando, segue-me, segue-me. O Senhor continua chamando para segui-lo e seguir ao Senhor não é andar segundo os seus desejos, segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade, não é você dizer Senhor, me segue, porque eu vou andar no meu caminho e o Senhor me segue. Não, é eu deixar o meu caminho para seguir o Senhor. Por isso o Senhor não falou para Levi assim, olha, eu vou te seguir. Não, ele falou, segue-me. E Levi, então, deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Você tem ouvido a palavra de Deus e tem buscado que o Senhor te siga nos desejos do teu coração, nos teus propósitos, ou tem buscado seguir ao Senhor. Qual é a tua posição? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando o seu lar, a sua família e que nós, cada um, cada um de nós, possamos a cada dia buscar seguir ao Senhor. Porque o Senhor conduz a vida eterna na sua glória. e os caminhos do homem são pecaminosos e conduzem a ruína. Aonde você quer chegar? A escolha é sua. Vamos orar. Vamos estar falando com Deus, buscando do Senhor Jesus e que o Espírito de Deus possa falar lá no teu coração. porque eu sei que o Senhor Ele está aqui. Posso sentir a presença de Deus aqui e também aonde você está ouvindo esta palavra. Se você abrir o teu coração, você também vai poder sentir o Senhor Jesus bem perto de você e ouvi-lo te chamando. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Senhor, por esta oportunidade, este momento que passamos, meditando, Senhor, na tua palavra, essa tua mensagem, ó Deus, agora pedimos estenda as tuas mãos e abençoa, Senhor, a cada mão, a cada amigo, a cada um que tem ouvido, Senhor, esta mensagem, a que eles estarão ouvindo no decorrer dos dias. Senhor Jesus, que o teu Espírito possa falar em cada coração e aqueles que ainda não tomaram uma decisão em entregar a vida por completo em te seguir, Senhor, que possa ouvir e atender o teu chamado. E aqueles, Senhor, que já deixaram tudo para te seguir, Senhor, fortalece, sustenta, ajuda, meu Deus, para que não venha olhar, que o orgulho soberba não venha entrar nos corações, mas que possam, com humildade a cada dia fazer a tua vontade. Senhor, abençoa cada lar, abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus, estenda as tuas mãos de saúde, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão, Senhor Jesus, passando por momentos de dores, que estão desempregados, ó Senhor, abençoa, meu Deus, menino, seu Valdemar, Senhor Jesus, que tem pedido as orações, abençoa a sua vida, Senhor, dê saúde, dê a tua graça, Senhor, e o teu poder. Ó Pai querido, os demais, Senhor, que vão colocando os nomes, os pedidos, no decorrer dos dias, do Senhor conhecem a cada vida, a cada lar, ó Deus eterno, estenda as tuas mãos, abençoa os familiares, os teus servos, ajuda, Senhor, para que cada um possa ser uma luz, ó Deus, iluminando aqueles que estão à sua volta, para que vejam também o teu caminho, ó Senhor, e possam encontrar esta porta estreita, este caminho, Senhor, apertado, mas que possam vê-lo e seguir, Senhor, confiante, que o Senhor é aquele que fortalece, sustenta, mesmo quando as nossas forças parecem minguar, mas o Senhor nos levanta e restaura, ó Deus, por isso, nós te louvamos e suplicamos, Senhor, ser conosco, dê uma noite de paz e descanso a cada um, guarda, Senhor, livra de todo o mal e sustenta em suas mãos poderosas, Senhor, fortalece e dê, Senhor, a tua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém. Que Deus continue abençoando a cada um, agradeça a todos os irmãos, amigos, que têm participado, que têm compartilhado, curtido a mensagem, deixado o seu comentário, fim, que o Senhor Jesus possa abençoar sempre a sua vida e nós estamos à disposição, se você tem alguma dúvida com relação à palavra de Deus, deseja conhecer mais a respeito das Escrituras, a respeito dos dons espirituais, a respeito da vida cristã, nós estamos à disposição para sentar e te ajudar no entendimento segundo a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor possa fortalecer sempre a sua vida. Também convidamos a todos para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo, nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorandim, Estado de São Paulo. Quarta, Estudo Bíblico, sábado e domingo culto, todos no mesmo horário, às 19h30, na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, Votorandim, Estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Que Deus continue abençoando a todos, permitindo o Senhor Jesus na próxima segunda-feira, às 20h, 8h da noite, temos este encontro, este momento de meditação na Palavra de Deus. Que Deus possa preencher a sua vida, a sua graça. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto